Além de órgãos do Judiciário Nacional, o Ministério Público do Maranhão agora cobra do Governo do Estado medidas urgentes para conter a situação de insegurança na capital gerada a partir da crise do sistema de segurança de pedrinhas. Entre as medidas, um gabinete de gestão integrada entre órgãos e entidades. Entre as medidas solicitadas pelo Ministério Público ao Governo do Estado para amenizar os efeitos da violência gerados pela crise no sistema penitenciário está o apoio da Força Nacional para reforçar a segurança nas ruas de São Luís. Segundo o Corregedor-Geral do Ministério Público, o remanejamento de 180 policiais militares para reforçar a segurança nos presídios acaba desprotegendo a sociedade. Nós estamos tirando policiais que estão dando segurança ao cidadão na rua. Então, se nós guardamos os presos, estamos deixando o cidadão sem amparo. Então, essa solicitação é que a segurança nacional também venha ajudar a garantir o IV do cidadão na rua. Já o comandante do policiamento especial garante que a operação nos presídios não compromete a segurança nas ruas. São tropas nossas. Nós sabemos da nossa necessidade. Foi feito um planejamento, montada uma estratégia e a população jamais, em momento algum, será prejudicada. Então, pode confiar. Nós tivemos aí para falar de prejudicamento de população. Nós estamos assumindo aí, o comandante geral vai assumir compromisso de manter, de dar mais segurança aos motoristas de ônibus, cobradores, bem como aos usuários. Então, não tem perigo, não tem problema nenhum de prejudicar a população. Entre as outras medidas solicitadas pelo Ministério Público, está a transferência de 25 presos para presídios federais. Mas qual seria a garantia que esses criminosos não ficariam ainda mais articulados, mantendo contato com presos mais perigosos? E mesmo assim, continuar mantendo contato com bandidos aqui no Maranhão? Esta também é uma preocupação das autoridades. Essa é uma preocupação que já demonstrou que, na verdade, isso acontece. Quando os presos vão para outros presídios, e lá tem contatos com presídios mais perigosos, e voltam para cá mais violentos. Mas entendemos que, neste momento, como não há celas com segurança máxima, não há condição, é necessário que possamos tirar, porque foi demonstrado, segundo a Secretaria de Segurança, que essas ordens para ruas foram emanadas do interior dos presídios. E, por fim, o Ministério Público solicitou o amparo às famílias das vítimas dos ataques e também aos presos que foram assassinados no complexo penitenciário. Nesse primeiro momento, nós pensamos, eu creio, foi o pensamento da Procuradora-Geral, porque um sentimento de dor da cidadão comum, inocente, uma criança, famílias transitando livremente, sem nenhum envolvimento, nenhuma criminalidade, sofreu um dano tão grande como sofreu. Quanto aos presidiários, que também estão sendo o caso de investigação, e nós estamos cobrando isso do Ministério Público, que é a responsabilidade do Estado, e a lei já assegura a eles a situação, mas nós temos momento próprio e ações próprias para isto. Tanto o Ministério Público, como até a Defensoria também promover a ação nesse sentido.